Só de ver você passar Já me alegra o coração Quando te vejo sorrindo Ele salta de emoção Sua voz é um doce canto Feito canção de ninar A embalar meus sonhos sempre Quando te vejo passar Você é especial pra mim Gosto muito de você Ah meu Deus como eu queria Queria ser seu bem querer Você é especial pra mim Meu pequeno beija-flor Ah meu Deus como eu queria Queria ser seu grande amor Já te vi chorando às vezes E senti a sua dor Dentro do seu coração Sei que existe um grande amor Se eu pudesse eu faria O impossível e algo mais Só pra ver você feliz Tudo eu seria capaz Você é especial pra mim Você é especial pra mim Gosto muito de você Gosto muito de você Ah meu Deus como eu queria Queria ser seu bem querer Queria ser seu bem querer Queria ser seu bem querer Queria ser seu grande amor Oh meu Deus como eu queria Queria ser seu grande amor